Oi, o meu nome é Esther, eu faço parte da turma do nono ano e vou falar sobre o folclore brasileiro, que nada mais é do que o conjunto das manifestações da nossa cultura popular, como ritmos, danças, lendas, festas, literatura, enfim, tudo isso. Graças à grande diversidade cultural presente ao longo da história do nosso país, o folclore brasileiro possui influências da cultura europeia, africana e indígena. Bom, o estudo do folclore só ganhou força no Brasil a partir do século XX, graças à influência do romantismo, que era uma corrente literária e artística que foi muito importante para o Brasil. Essa corrente estava ligada a movimentos nacionalistas e procurava ressaltar elementos da cultura do nosso país. Essa ideia foi reforçada com o modernismo, outra corrente que esteve em evidência no Brasil no começo do século XX. Por ser muito rico, o folclore brasileiro apresenta diversas manifestações, como as festas juninas, o carnaval, o frevo e o samba. Sem contar com os inúmeros personagens, como o saci, a mula sem cabeça, o curupira, o boto cor-de-rosa e vários outros. Cada um com sua lenda e sua devida importância para a nossa cultura. Bom, é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Bom, é isso.